Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? O canal do canal, tranquilo? Então, os links dos livros estão lá na comunidade, quem quiser adquirir os livros do professor Alves de Carvalho e vários outros que a gente selecionou, fiz uma seleção lá pra vocês. Quem tiver interessado, os links estão todos lá na comunidade. Quem quiser apoiar nosso canal, os links para apoiar nosso canal estão aí na descrição do vídeo e também em todas as nossas redes sociais. Tem Instagram, Telegram e Twitter também. Ajude o nosso canal a continuar aí nas redes sociais nessa batalha, nessa guerra que no final a gente tem que vencer. O Alves tem razão, Bolsonaro nosso presidente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Essa semana eu coloquei um posto ali no Facebook que eu gostaria de explicar mais detalhadamente. Esse posto dizia o seguinte, que aproximadamente até as décadas de 60, mais ou menos 70 também, a vida de debate cultural no Brasil consistia de uma confluência de inumeráveis opiniões eruditas de várias fontes que se encontravam em órgãos de mídia, às vezes no rádio, às vezes em debates públicos, em teatros, etc., ou em livros, em revistas de cultura. A partir daí, a atividade cultural inteirinha foi ação barcada pela universidade. E os canais de comunicação passaram a ser revistas técnicas, publicações de universidades, ou seja, chamadas revistas científicas, que circulam só dentro, vamos dizer, do ambiente profissional. Então, isso quer dizer que a atividade cultural foi transfigurada numa atividade profissional, numa classe profissional. Ora, na situação anterior, as ideias, é claro, podiam contribuir para o prestígio ou desprestígio do indivíduo, mas perante um público muito amplo, cujas preferências não se consolidavam em decisões administrativas que pudessem elevar socialmente ou diminuir socialmente alguém. Mas, na nova situação, tudo o que se faz tem consequências profissionais imediatas. Então, o simples número de artigos que você publicou entra no seu currículo e você tem lá, então, um argumento a favor da sua promoção profissional, a favor da liberação de verbas, etc., etc. Então, isso quer dizer que a atividade cultural inteirinha se tornou, em, primeiro, meio de conquista da hegemonia política por determinados partidos, que se controla a universidade, controla o meio profissional, então, controla toda a produção cultural. O efeito mais imediato disso foi a total proibição do anticomunismo no meio universitar brasileiro. 100%. É por isso que eu fiquei meio irritado com o pessoal da Escola Sem Partido, que insiste no tema da doutrinação, que é uma coisa menor, e, às vezes, até difícil de você identificar, e apaga o tema da supressão e da censura, do controle, que é o básico, evidentemente. Veja, um partido comunista, por exemplo, atuando dentro de uma universidade, quanto por cento dos alunos ele espera ter como seus militantes? Digamos 10%, 5%, não mais do que isso. Então, ele não vai perder tempo doutrinando os outros. Os outros ele vai simplesmente controlar as ideias para que não cheguem aos ouvidos deles. Então, a censura é o principal e a doutrinação é o secundário. Mas pessoas que nunca estudaram o assunto, que nunca leram um único livro sobre o modo de proceder os partidos comunistas, fazem projetos de lei e querem resolver o problema na base desses palpites infantis, sem sequer ter feito uma pesquisa a respeito. Eu mesmo estou promovendo uma pesquisa sobre isso aí. Quantas teses anticomunistas foram aceitas nesta universidade, naquela universidade? A resposta é, nem precisa fazer a pesquisa, estou fazendo só para ter a prova, mas a resposta é, nenhuma, nenhuma nunca. Se você pensar assim, quantos autores anticomunistas foram citados? Muitos só aqueles que tinham um prestígio tão grande que não dá para desaparecer com eles, como, por exemplo, o Gilberto Freire. Mas o Gilberto Freire não era tão anticomunista assim. Ele era um não comunista, no máximo, está certo? Também autores que alcançaram prestígio na mídia, como o Paulo Francis ou o Roberto Campos, você não tinha como ocultá-los mais. Mas nas universidades eram ocultados, não se estudava isso aí. Eu me lembro até quando, no centenário do Gilberto Freire, a USP fez um arremedo de homenagem ao Gilberto Freire, depois de ter escondido o nome dele por 30 ou 40 anos, e daí fizeram uma sessão ridícula, no qual um sujeitinho ridículo, chamado Carlos Guilherme Mota, chegou lá a reconhecer, não, o Gilberto Freire era um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. O que eu penso do Florestan Fernandes? Eu penso aquilo que dizia o Alberto Guerreiro Ramos, o problema do Florestan é simples, ele é burro. Isso é o máximo que se pode dizer do Florestan, cuja obra consistiu apenas em dar feição de ciência social a uma ordem de Stalin, que era a ordem de dar teor de luta de classes a qualquer conflito racial, ou nacional, ou cultural, etc. O homem fez isso e nisso consistiu a sua obra científica, que até hoje é bajulada por tipos como esse Carlos Guilherme Mota. Aliás, falando nisso, outro dia saiu na revista Eporca uma declaração seguinte, ah, o Olavo disse que admira vários caras da esquerda, mas um deles não retribui, e esse um era o Carlos Guilherme Mota. Eu nunca disse que admirava o Carlos Guilherme Mota, disse apenas que ele não era tão mau, porque ele pelo menos aceitava a discussão, embora seja mais comunista do que Lene, pelo menos aceitava a discussão. Mas mesmo isso eu vi que é falso. Pelo seguinte, o Carlos Guilherme Mota faz uma declaração do seguinte teor, ah, eu não li a obra deste cara, mas daí começa a dar palpite contra a obra que ele não leu, da qual ele se informou através de declarações que ele leu nas postes do Carlos e Eduardo Bolsonaro. Isso aí já é uma coisa absolutamente ridícula, isso merece que um cara desse seja jogado fora do Instituto de São Universitário, mas o negócio é pior ainda, porque ele faz de conta que não leu. Mas olha aqui, Carlos Guilherme Mota, você já esqueceu, mas eu não esqueci que no dia 13 de maio de 1997, a Fundação Joaquim Nabucco fez uma sessão em homenagem ao meu livro, O Imbecil Coletivo, e você estava lá prestando homenagem. E agora se faz de superior àquilo que foi ver, que foi prestar homenagem a você, nunca te prestei homenagem, nem sequer te elogiei, reconheci apenas que você tinha alguma disposição de discutir, mas eu vejo que você tem a discussão de mentir e de fingir. Você é especialista em dropping names, se fazer de importante, mas você é um nada, 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 nada. Um dia eu vou pegar o seu livro, Ideologia da Cultura Brasileira, e daí você vai ver o que é bom patócio. Um dia eu vou analisar aquela porcaria aqui e vou mostrar que as influências principais que determinaram o curso ideológico do Brasil, você desconhece. Você lê um montão de livros, só que é o seguinte, você só lê o que interessa para aquela tua turminha. O que não interessa, o que pode fazer mal para isso, você nem lê, você não quer saber. Por exemplo, a influência fascista na política econômica da esquerda brasileira. A política econômica da esquerda brasileira, incluindo assim, do Partido Comunista até o Celso Furtado, foi todinha de fonte fascista, todinha, 100%. Você não sabe disso. Nunca soube. Se eu te falar o nome do cara que inventou a teoria fascista que os caras seguiram, você nem sabe. Eu digo para você agora, Henrico Corradino, vai correr na enciclopédia para ver se você acha. Você nunca ouviu falar disso. Também acho que você nunca ouviu falar do Mihai Manoelho, que foi o mestre do Celso Furtado, autor da teoria do protecionismo. O Brasil chegou a ter indústria por quê? Porque o Roberto Simonsen leu o livro do Mihai Manoelesco, que tinha sido ministro da economia na Romênia fascista, e mandou traduzir, ficou impressionado, mandou traduzir, levou para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas lançou uma série de leis protecionistas que permitiram a emergência da indústria no Brasil. O Getúlio Vargas, que até hoje é celebrado pela esquerda como grande herói nacional. Inspiração 100% fascista. Quer dizer, não era fascista só no sentido estético, de que ele gostava, tinha simpatia pelo eixo. Não, não, não. Era um fascismo substantivo, de ordem econômica. Mihai Manoelesco foi um grande economista romeno, fascista, de anticomunista. Os comunistas tinham tanta raiva dele que mandaram o fuzilar depois de ele estar morto. Ele foi fuzilado em efígie depois de morto. E ele, enquanto estava na cadeia, ele gostava tanto da romênia, era tão patriota que ele fez um plano econômico para os governos comunistas da romênia. Ele também fez um plano econômico para o Brasil, evidentemente. Na época em que eu estava na romênia, era o centenário do Manoelesco. E houve uma homenagem a ele no Banco Central da Romênia. Inclusive, fiquei muito impressionado com a qualidade dos cultores, dos diretores do banco. E o Celso Furtado foi convidado, ele não pôde ir, mandou lá um bilhetinho, mas um pouco tirando a seringa. Não queria se comprometer muito com o nome do mestre. Estão dando um exemplo maravilhoso de gratidão. Isso é mais ou menos como o então ministro da Relação Estrela da Romênia, André Plecho, me contava a respeito do Merti Eliade. Merti Eliade dizia o seguinte, você lê todos os livros do René Guénon, mas não cite jamais. Não sei o que é a imagem. Isto é o tipo, ambiente universitário é isto. É só isto. É só coisa de, como é que se diz, competição de grupinho, luta pela conquista de verbas e criação, formação da hegemonia cultural. Então, a absorção da atividade cultural brasileira pela universidade foi um desastre. Por exemplo, se você pegar assim, eu fiz a lista dos... Quem eram os articulistas de mídia quando eu era jovem? E dei a lista. 40 pessoas absolutamente notáveis. Hoje você tem só mediocridade. Você tem o Marco Antônio Vio, você tem o Rodrigo Cocô. O que é isto? Você chama decadência isso? É um eufemismo. Isto é decadência. É total destruição. Isto é degradação total? Sabe-se a prostituição da cultura? Está certo? Justamente por causa disso, os assuntos sérios do país não podem ser discutidos, mas não tem como discutir. Como é que eu vou discutir com o Alexandre Fruta? Ou com o Kim Catacoquinho? Ou com o Marco Antônio Vio? Ou com o Rodrigo Cocô? Não dá, pô. Dá para eu discutir com aqueles caras daquela época. Aliás, se você pensar bem, se você for ver o meu currículo, você vai ver que minhas obras sempre foram elogiadas pelos maiores escritores daquela época. Só que esses escritores não são conhecidos mais, o pessoal já esqueceu. Eu falo José Montella, os caras nunca lêem. Eu falo Roberto Salles, os caras nunca lêem. Jorge Amado ainda lembra um pouco, mas não leem. Então, eu digo, olha, no Brasil de hoje é o seguinte, o sujeito quer saber da obra do outro, ele vai ver as citações no currículo lá. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal em adquirir as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Estamos juntos aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser, é só encomendar. Isso aqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil a gente manda. Valeu, estamos juntos. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.